O Senhor, ao voltar, encontra vigilantes. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro, do Senhor é que me venho, o meu socorro, do Senhor que fez o céu, me fez a terra. Que felizes aqueles servos, que o Senhor, ao voltar, encontra vigilantes. Que ele não deixa tropeçar-me nos meus pés, que não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme quem tem coxinha, aquele que é o guarda-de-estável. Que felizes aqueles servos, que o Senhor, ao voltar, encontra vigilantes. Oh não, ele não dorme quem tem coxinha, o Senhor, ao voltar, encontra vigilantes. 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 O Senhor te mandará de todo amor. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda da tua vida. Ele te guarda desde agora e para sempre. Deus te guarda desde agora e para sempre. Felizes aqueles servos, que o Senhor, ao voltar, Me encontrar vigilante Amém